Munte o bom Aí ó gente, mais uma vez noção para vocês que ainda não viram Ó, é rapidinho, é papum hein Chegou nas lojas, sai rapidinho porque não tem muitos Normalmente os discos que a gente faz tem assim né Vai indo, vai saindo, esse não, número limitado Ok? Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais E é São 10 músicas já conhecidas As melhores, todo mundo canta já, remixada com o novo arranjo, paz, tudo E 3 músicas novas que vocês não conhecem ainda Nós vamos comemorar 10 anos e valeu Mais as outras músicas como Tindalele, Dança da Xuxa, Brincar de Índia Jogo da Rima Nosso Campo de Paz, Hilaria, Doce Mel, Arco-Íris, Lua de Cristal e Fecha do Stig Puxa É só ouvindo para conferir São 10 anos de sucesso com 10 músicas que você com certeza vai dançar Tá pra caramba Legal né Tindalele 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 Tindalele